Dom Francisco Austregésilo nasceu no Ceará em 3 de abril de 1924, foi ordenado padre em 1951 e 10 anos depois foi nomeado bispo de Afogados da Engazeira, no sertão do Pajeú, em Pernambuco, sucedendo Dom João José da Mota. Participou do Conselho Vaticano II de 1962 a 1965 em Roma e é lembrado pelo clero e pelos fiéis leigos, não somente pelo cuidado com a Santa Igreja, mas também por grandes conquistas sociais e econômicas para seu povo. Foi uma figura extraordinária realmente para o povo do Pajeú, para a sociedade também do Pajeú e para mim, pessoalmente, eu poderia dizer que foi ele que me ensinou a ser padre no sertão. Eu vinha de outra experiência, vinha de uma igreja na Itália, a gente sentia que ele queria bem a gente. Ele foi me educando para ser padre e quem sabe hoje eu digo também para ser bispo depois um dos sucessores dele. A Catedral do Senhor Bom Jesus dos Remédios, em Afogados da Engazeira, ficou lotada para a missa que lembrou os 100 anos de nascimento de Dom Francisco Austregésilo. A missa foi presidida pelo atual bispo de Orcesano, Dom Limacedo Antônio, e concelebrada pelo bispo emérito, Dom Egídio Bisol e mais 40 sacerdotes. Perto do presbitério, uma foto do homenageado. Do outro lado, mitra, casula e báculo usados por ele. A camiseta da comemoração dos 75 anos de Dom Francisco resistiu ao tempo, assim como a memória dos mais velhos, que hoje aguça a curiosidade dos jovens que não o conheceram. Os adultos já o conheceram, tiveram sua personalidade certamente marcada por ele, pelo seu falar, pela sua pregação, pelo seu agir, mas a juventude merece conhecer essa história, aprofundá-la e ver tantas riquezas que eles podem também adquirir para si. As homenagens a Dom Francisco seguirão durante todo o ano, com simpósios, lançamentos de livros e festival de violeiros. E se é no Vale do Pajéu, tem que ter poesia como parte das homenagens. Sua luz entre nós sempre há de estar, toda vez que o sertão ressuscitar, pela força do nome de Jesus. Dom Francisco morreu aos 82 anos de idade e está sepultado na catedral. Da Diocese de Afogados da Engazeira, Luciana Falcão para a TV Evangelizar. A Diocese de Afogados da Engazeira, Luciana Falcão para a TV Evangelizar.